Gente, vamos hoje colher a cerola? Gente, eu vim agora, ver se eu encontrava a biribá. Quando eu vim a biribá ali, vi até que estava maduro, foi tirar, estava já estranho. O passarinho já tinha comido? Então, já que hoje foi o dia do passarinho, né? Comer o biribá, eu vou tirar a cerola. Ó, suco de cerola, gente, eu faço assim, eu bato no liquidificador, couro, não coloco açúcar, eu faço tipo detox. Tem vez que quando eu estou querendo, eu coloco, eu misturo couve. Daí, quando eu não quero colocar couve, eu não coloco. Daí, eu ponho no congelador, né? Daí, quando congela, eu tiro para descongelar. Daí, ele vai descongelando, eu vou bebendo aos poucos, até acabar. Às vezes, eu passo o dia todinho para terminar. E... Depende do tom que eu faço. Se for dois litros, dá para um dia e pouco. O interessante é que quando ele congela, ele fica bem vermelhinho. Já cá tem mais. E tanto serve como detox, né? E ela é uma vitamina C. Muito bom. Eu cortei uns galhos dessa cerola, ficou pouco por isso. Tem uns galhos que já estavam muito altos. Daí, eu fiquei tentando baixar ele, assim. Eu estou sempre se entortando ele, envergando, para ele ficar, assim, mais baixo. Porque não adianta eu ter um pé de cerola para não colher a cerola. Agora eu vou vir para cá. Era para eu ter vindo à noite, ó. Já caiu, porque choveu bastante. Daí, caiu. Caíram muito. Tem bastante verdes. Vou vir aqui para baixo agora. Bem-vindo. Por exemplo, eu tenho o cuidado de colher e deixar também para os pássaros. Porque sempre vem pássaros no frio. Eu vou agora do outro lado a bicolher. Ali do outro lado, só encontrei esse biribá aqui, ó. Acho que não vai nem prestar. Não tinha também mais acerola. Tava só as folhas, as flores e as verdes. Eu vou fazer um chá, gente. Da folha da laranja. Temperato com mel. Eu me sinto tão bem quando eu bebo aqui. Já vai dar. Olha aqui, gente. Esse pantinho de folha já dá um chá. Olha o meu pé de babosa. Ontem eu passei babosa nos cabelos. No rosto. Está lindo. Eu tenho mais outro pé aqui, ó. Mostra aqui, por favor. Esse pé aqui já é daquele dali que eu tirei. Obrigada, gente. Continue com Deus. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.